Que tipo de barbeiro que tu queres ser? Tu queres ser o barbeiro que faz sempre a mesma coisa? Ou tu queres ser o barbeiro que consegue se adaptar? Consegue trazer resultados diferentes para cada tipo de cliente? Consegue trazer o melhor corte para o seu cliente? Consegue trazer individualidade para o seu cliente? O que acontece é muito normal as pessoas fazerem só um tipo de degradê para todos os clientes. O barbeiro tem o costume de aprender somente um e aplicar o mesmo degradê para todo mundo. O que acontece é que quando a gente tem esse movimento de todo mundo estar fazendo a mesma coisa, a gente acaba lutando pelo mesmo tipo de cliente. E hoje a gente tem uma demanda que é meio estranha para a gente, meio estranha para os barbeiros. A gente começa a ver o movimento de alguns clientes saindo das barbearias e voltando para o salão de beleza. Essa é uma crítica que a gente não deve fazer aos nossos clientes, essa é uma autocrítica que nós devemos fazer. Por que a gente está perdendo o cliente para o salão? E eu tenho essa resposta tranquila, até porque é isso que os clientes relatam também, é isso que eu percebo e eu tenho 100% de certeza que é isso. Porque nós estamos acostumados a ser barbeiros que fazem só um tipo de corte, só um tipo de trabalho. E por que eu sou um barbeiro que eu faço só um tipo de corte, só um tipo de trabalho? Porque eu não entendo com profundidade o que eu estou fazendo. Eu descobri algo que deu certo e eu continuo fazendo sempre o mesmo. Eu tenho que olhar para o teu Instagram, eu tenho que olhar para as tuas redes sociais e eu tenho que ter a sensação de, caramba, parece que tem 10 barbeiros diferentes cortando o cabelo. Por quê? Porque eu tenho que ver, eu tenho que perceber que tu é capaz de ser um barbeiro que consegue trazer o corte individual para cada cliente. Eu vou fazer esse degradê para ti, não porque eu quero, porque esse é o melhor degradê para ti. Eu vou fazer esse outro degradê aqui, porque esse é o degradê para ti. Esse é o degradê perfeito para o teu corte de cabelo. Então quando tu começar a quebrar isso dentro da tua cabeça, quando tu começar a trazer individualidade, cara, tu vai ser uma grande referência. Uma grande referência na tua região. Não se prendam somente a um tipo de cabelo, a um tipo de degradê. Analisem e enxerguem. Legal, esse degradê é para esse meu cliente. E aí, cara, vai ter gente fora da tua barbearia esperando para entrar porque tu não está se dando conta.